Doutor Manuel, o que estabelece a lei 8.213 de 91? Bom, o auxílio-doença tem que ser concedido aos segurados do regime geral, da Previdência, que estão incapacitados para o trabalho de forma temporária, tá certo? Essa incapacitação pode provir de uma doença comum ou de acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza. O prazo aí de início desse benefício depende do tipo de segurado, porque o segurado empregado, aquele que é contratado pela CLT, com base na CLT, ele é diferenciado. Então, por quê? Porque quem é empregado, quando está de licença médica, seja decorrente de acidente de trabalho ou de doença, os 15 primeiros dias são de responsabilidade do empregador, tá certo? Isso é o que diz também a legislação trabalhista. Então, as duas legislações não podem ser contraditórias, tá certo? Então, só vai começar o benefício para o empregado a partir do 16º dia da incapacidade, seja ela decorrente de acidente ou de doença. Os demais segurados é da data da incapacidade. Aí nós temos segurado empregado doméstico, trabalhador avô, segurado especial, tá certo? Como é que ele vai provar isso? Bom, para você fazer juiz desse benefício, você tem que ir ao INSS e o INSS não te concede de imediato. Ele marca uma perícia médica, você tem que passar pela análise do médico perito do INSS. Não interessa, ah, meu médico é o mais especialista dessa área. Não interessa, tem que passar pelo perito médico. Então, você vai levar seus exames. E no caso dos outros segurados, pelo atendimento, pelos exames, o médico vai saber qual foi o dia da incapacidade. O dia que iniciou a incapacidade. Provavelmente o dia que a pessoa foi atendida no serviço médico, seja regular ou de emergência. Tá certo? Em que consiste o auxílio-doença? O auxílio-doença é isso, é um benefício temporário até a pessoa recuperar a sua capacidade de trabalho novamente. Certo? O que que acontece? O INSS obriga que as pessoas passem por exames periciais periódicos. Para saber o quê? Para saber se essa capacidade foi recuperada. Tá certo? Se não foi recuperada, é o caso dele ser prorrogado, tá certo? Ou se verifica que não há, como diz a lei, insuscetibilidade de recuperação, esse benefício pode ser transformado em aposentadoria por invalidez. Tá certo? Agora, o que não, o que não tira a obrigação da pessoa também de passar por exames médicos periódicos também na aposentadoria por invalidez. Quem tem o direito ao benefício? Os segurados do regime geral. Quais são os segurados do regime geral? Segurado empregado, segurado empregado doméstico, segurado contribuinte individual. E aí estão abrangidos neste grupo. Todas as pessoas que trabalham por conta própria, tá certo? Autônomo, empresário, clérigo, padre, pastor, enfim, etc. Produtor rural, pessoa física, enfim. O trabalhador avulso, que é aquele que trabalha com a intermediação do sindicato ou do órgão de gestão de mão de obra. O exemplo mais claro disso são o pessoal que trabalha em porto, tá certo? Os estivadores. E o segurado especial, que é uma classe segurado dos trabalhadores rurais que trabalham em economia familiar para subsistência. Qual a diferença entre o auxílio-doença comum e o auxílio-doença acidentária? O comum provém de uma doença qualquer que não seja acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza. A diferença, basicamente, é essa. Agora, vai ter uma diferença, não vai ter diferença na hora da concessão, vai ter diferença com relação ao segurado empregado, que é contratado pela CLT. Então, se eu sou segurado empregado e o meu auxílio-doença foi concedido em função do acidente de trabalho, quando a perícia médica do INSS avalia que eu estou apto para o trabalho, cancela o benefício e diz que eu posso voltar ao trabalho, o meu empregador não pode me demitir, pelo prazo de 12 meses. Então, tem essa estabilidade provisória, tá certo? Ao final dos 12 meses, sim, eu posso ser demitido, mas 12 meses. Agora, se o auxílio-doença foi concedido em função de uma doença comum ou qualquer tipo de doença, eu tenho cardiopatia grave, tive um ataque cardíaco, tive que fazer, aplicar pontesafene, etc. Passei seis meses, quatro meses em auxílio-doença, ok. O médico diz, bom, você está apto ao trabalho, devolve você para o trabalho. Para a empresa, chega lá, no outro dia você pode ser demitido. Não há nenhuma ilegalidade nisso, tá certo? O que pode acontecer, o trabalhador, aí, é ajuizar uma ação trabalhista, alegar danos morais, enfim, ele tem que ter prova, mas, com relação à legislação previdenciária, não há nenhuma ilegalidade. O benefício ao trabalhador se estende aos familiares dele? Não, de maneira nenhuma. Esse é o benefício concedido somente ao segurado, desde que ele tenha, como a gente já enfatizou, qualidade de segurado e cumpra a carência. E, se for o caso, ele esteja no rol daqueles que se dispensam o cumprimento de carência. Quais são os principais requisitos para receber o auxílio? Os principais requisitos é ser segurado do regime geral, ter qualidade de segurado. O que é que é qualidade de segurado? Estar em dia com as contribuições, ou seja, manter as contribuições em dia. Porque o vínculo, as pessoas confundem muito, eu acho que previdência é assistência social, não é assistência social. Previdência social é uma outra política, é feita para os menos favorecidos do país. Previdência social é seguro. É um seguro público, mas é um seguro. E seguro pressupõe contribuição. O que na legislação previdenciária se chama de qualidade de segurado. Ou seja, você está em dia com as suas contribuições. Não ter perdido esta qualidade de segurado. E cumprir a carência. Em que casos o trabalhador não tem direito ao auxílio doença? Bom, a lei fala em doença pré-existente. Está certo? Então, por exemplo, tem muita gente que tem cardiopatia grave desde criança. Descoberto ainda bebê, etc. Então, ela está trabalhando e tem um, é segurado, tem todos os requisitos. Fica impedido de trabalhar. Se a perícia médica constatar que é decorrente desta doença pré-existente, ela não tem direito. A menos que, o que a lei diz? Ela prove um nexo de que ela piorou, houve o agravamento da doença com relação, por causa da atividade que ela exercia. Essa prova, às vezes, é muito difícil de fazer. E muitos trabalhadores ficam sem direito ao benefício por causa disso. Salvo isso, ela não vai ter direito. E, claro, não vai ter direito se não tiver qualidade de segurado. Está certo? Não tiver a contribuição, o vínculo jurídico que é por meio da contribuição. ou não cumprir a carência, salvo se se enquadrar nos casos de dispensa de carência.